Garçom Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje eu tenho ciúme, ciúme a pé do perfume que ela deixa no salão Garçom amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Garçom amigo, apague a luz da minha mesa Hoje eu vou me embriagar